A BR-116 voltou a ser cenário de uma tragédia. No Vale do Mucuri, um caminhão-tanque, uma carreta e um terceiro veículo bateram. Duas pessoas morreram e outra teve ferimentos. O cenário de destruição tinha três veículos de carga. O caminhão-tanque parou na ribanceira. O caminhão com refrigerantes teve a cabine arrancada na batida frontal. Uma das possibilidades para esse acidente é que o motorista da carreta-tanque, que descia a serra, perdeu o controle, rodou, bateu no veículo carregado com refrigerantes e um pedaço desse caminhão atingiu um terceiro veículo. Esse outro veículo, dirigido por Sebastião, teve poucos danos. Ele diz ter passado momentos de apuros na hora do acidente. A situação é tipo assim, a carreta descendo, ela rodou, pegou o caminhão Coca-Cola, entendeu? E aí veio a gabinha no tanque, tudo em cima de mim. Daí eu segurei para não me envolver mais ainda, entendeu? Wilson Silva Santos, de 52 anos, dirigiu o caminhão carregado com refrigerantes. Lucas Alves dos Santos, de 34, também morreu na batida no mesmo veículo. A perícia fez levantamentos no local para determinar as causas. O PRF diz que a pista molhada ou velocidade incompatível no trecho podem ser causas do acidente. Eu acredito que aumentar a violência dela é complicado a gente dizer, mas com certeza ela pode ser um fator contribuinte para um dos veículos ter rodado na pista. Segundo o policial rodoviário, no trecho do acidente existe um radar para evitar acidentes graves. A gente está num local em que um dos sentidos, no sentido crescente da pista, é uma descida. Então, normalmente os veículos têm uma velocidade um pouco maior. Porém, logo na frente a gente tem um radar. Isso pode, de certa forma, ter contribuído para um dos veículos descer em alta velocidade, verificou que existia um radar e na tentativa de reduzir a velocidade pode ter acontecido uma perda de controle dele. O radar foi colocado após estudos comprovarem que aqui era um local onde havia muitos acidentes e de grau muito grave. Então, justamente o radar foi colocado por esse motivo. A tensão sempre redobrada, principalmente com pista molhada, não só na chuva, mesmo que não esteja chovendo. Se a pista está molhada, a tensão é redobrada e sempre respeitar as regras de trânsito, velocidade, não fazer ultrapassagens, coisas do tipo. A pista da BR-116 ficou fechada durante toda a manhã para o trabalho da perícia e retirada das vítimas fatais. Filas de ambos os lados chegaram a mais de 15 quilômetros. O Corpo de Bombeiros fez a limpeza da pista para a liberação do tráfego. O trabalho das equipes aqui do Corpo de Bombeiros foi preservar o local, a cena do acidente até a chegada da perícia e será feita também uma proteção aqui na camada asfáltica em função do grande número de acúmulo de óleo diesel. Então, assim, a gente vai contar com o apoio do pessoal do DENIT, vai para fazer o recolhimento desse material e, posterior, a limpeza da pista. Obrigado. Obrigado.